Olá, hoje nós estamos aqui reunidos para uma conversa muito interessante. Nossa conversa hoje volta-se a essas curiosidades que sempre nos acompanham, sempre batem em nossa mente a respeito da evolução humana. Quando a gente fala de evolução humana, esse termo sempre nos remete a essa clássica construção no âmbito da ciência feita por Charles Darwin no século XIX. Ou seja, nós seres humanos, a partir de um momento surgimos na superfície da Terra e desde então passamos por fases diferenciadas por situações que ora favoreceram, ora dificultaram a nossa vida no planeta. O fato certo é que nesse período evolutivo de milhares de anos, os homens teriam surgido de uma dada localidade na Terra e se expandido para toda a superfície do planeta. O que teria levado os homens a essa expansão? Onde é que eles surgiram? Esse processo evolutivo foi feito de maneira tranquila, fácil, em toda a história da Terra ou não? Enfim, são tantas as questões que sempre nos acometem a pensar sobre a trajetória dos homens e a sociedade sobre a Terra e é sobre esse tema ou sobre essa abordagem que hoje aqui estamos reunidos, recebendo dois colegas do campo da antropologia, mais especialmente nossa conversa hoje no campo da arqueologia, e nós então recebemos para uma conversa o nosso colega, professor aqui da UFPR, mas também professor no Instituto Italiano de Paleontologia Humana, o professor Fábio Parente. É uma satisfação recebê-lo aqui, professor, e junto conosco vai haver um debate hoje, vamos desenvolver um debate, e para isso temos aqui o professor João Hickle, que é aqui do Departamento de Antropologia da UFPR. Professor Fábio, seja bem-vindo na nossa conversa. Eu vou lhe lançar uma questão primeira para a gente começar a conversar. Qual a ideia, qual a importância da antropologia nos dias de hoje? A antropologia, a meu ver, ela examina, explora a diversidade cultural, mas nós arqueólogos, sobretudo arqueólogos do passado, exploramos a diversidade natural, a história natural do homem. As duas coisas injustamente são separadas academicamente, mas não é. De fato, uma gera a outra, interage, tem processos complexos de interação. Portanto, de fato, é o mesmo assunto que a gente tem, o psiquismo, o comportamento humano, a história dele, visto de pontos de vista diferentes, pela necessidade que nós temos de operar de uma forma especialística em cada disciplina, mas o interesse é o mesmo, o foco é o mesmo, a história da humanidade, de seu desenvolvimento, sua vida social, seus hábitos, suas heranças de comportamento, que frequentemente são esquecidas. A humanidade de hoje vive há poucos milênios de uma forma completamente extraviada a respeito de sua evolução. E isso gera falsas certezas sobre a nossa vida social. Nós não somos feitos, não somos construídos para viver em sociedades de milhares e milhões de pessoas. Isso é uma invenção recente. Então, cabe à arqueologia, ou à paleontologia humana, enfim, todas essas disciplinas que contêm a história, explicar como se deu essa mudança, o que ela implica, e quais são os limites de tolerância que nós temos nessas formas agregativas tão enormes que parecem sociedade de insetos sem ser organizadas como sociedade de insetos, o que dá conflitos patentes. Então, eu acho que a contribuição principal da paleoantropologia é explicar o percurso histórico disso tudo. Então, vê a diversidade, não só no contemporâneo, mas no passado isso abre a cabeça, entende-se, entende um... Então, a arqueologia, a paleontologia compõe parte do largo aspecto que é a antropologia em si. Sim. Desde que a gente observa grande parte das obras do mundo que falam desse processo de evolução humana, grande parte dos autores é concordante dizer que os homens teriam surgido na espécie humana no Nordeste da África, uma vasta região do Nordeste da África, e daí teria se expandido para o mundo nos últimos milhões de anos. O senhor nos traz novidades com as suas pesquisas sobre essa abordagem, dessa expansão do homem pela superfície da Terra. O que há de clássico ou padrão generalizado para essa compreensão? E o que é que o senhor traz de inovação dentro dessa compreensão? Nos últimos 20 anos eu tive a sorte de trabalhar no Sorte, é um acaso, no Levante, ou seja, no que se chama de Oriente Médio, Middle East, Procho-Orião, dependendo dos contextos linguísticos. Enfim, no Mediterrâneo Oriental, com a missão italiana, que desenvolveu pesquisas, depois cortaram por falta de financiamento. Enfim, não importa. A coisa importante é que naquela região tem traços da passagem, da saída dos grupos de hominine, uma família da África, porque há cerca de 50 anos, tem certeza, no mundo da paleontologia, que a família das hominine evoluiu na África, bem sendo os primatas de origem asiática. Isso é bom saber. A nossa ordem de primata não tem origem africana, mas asiática. Só que essa passagem contínua, essa troca biogeográfica que tinha entre Ásia e África, fez com que a família das hominine teve um desenvolvimento particularmente flórido, digamos, no Neogêneo, nos últimos oito milhões de anos, plioceno, plioceno, na África Oriental. Bem sabemos, hoje em dia, reconhecimento popular de que a evolução humana se deu na África Oriental. Mas é bom lembrar que essas idas e voltas com outros continentes acontecem há várias dezenas de milhões de anos. Isso também acontece nas Américas. Quando se abriu a ponte de Panamá, houve uma troca enorme de faunas entre a América do Norte e a América do Sul nos últimos cinco milhões de anos. Assim, com a história tectônica da justaposição da placa arábica e da placa africana, houve esse intercâmbio nos últimos, pelo menos, seis ou sete milhões de anos, intercâmbio muito forte, de que o grupo das homeninas, que nos interessa de perto, porque somos nós, teve, com certeza, um desenvolvimento, uma especiação muito forte na África Oriental, depois começou a jogar grupos que depois especiaram fora da África. Então, um dos pontos principais que faz o nosso dia a dia de arqueólogo é a cronologia. Quando acontece um determinado fenômeno, quando acontece o surgimento de sociedades complexas, o surgimento de uma espécie, o surgimento do pensamento simbólico, enfim, nós somos obcecados pelo cronos, pelo tempo. Então, sem querer, porque eu estava procurando, de fato, simplesmente entender uma determinada região da Jordânia, no caso. Mas acontece que, em 2013, nós voltamos com a missão brasileira, o estado de São Paulo, a USP, liderada por Walter Neves, o paleontropólogo brasileiro, com financiamento da FAPESP. Então, toda uma turma de cientistas brasileiros e italianos, voltamos nessa região onde eu já tinha encontrado fósseis, poucos, mas tinha encontrado, para, basicamente, datar. Então, surpreendentemente, a datação resultou ser muito antiga. Isso gerou surpresa para nós mesmos, que somos, assim, obrigados a rever toda essa presença, digamos, humana, mas não sabemos quem são os protagonistas da construção desses artefatos que nós encontramos lá. fomos obrigados a rever toda a cronologia, considerar e, sem querer, repito, entrar no debate a nível mundial, não em termos de fama, em termos de geografia mundial, porque a relação entre África e Eurásia é, de fato, a história do velho mundo. Velho, porque velho, sabemos, é o problema dos historiadores, mas o neotrópico foi povoado mais recentemente, né? As Américas e a Austrália foram povoadas mais recentemente, porque isso exige ter um filtro técnico, seja de aguentar o frio, passando pela berinja, ou seja, navegar para chegar na Austrália. Então, é um fato mais recente. Mas a expansão humana na Eurásia tem pelo menos 2 milhões de anos, mas, pelo menos, não é uma data precisa. De fato, a nossa pesquisa Jordânia forneceu até agora uma data surpreendentemente antiga de 2,45, quase 2,5. Que é interessante, porque é quase contemporânea da primeira fabricação de artefatos claros, intencionais, sequenciados na África Oriental. Então, isso indicaria, se for confirmado, porque cada pesquisa com novidades precisa ser verificada. Essa expansão que o senhor fala desse primeiro período, do período mais distante dos dias de hoje, ela teria acontecido sobre uma outra geografia, ou sobre uma outra realidade. Ou seja, quando a gente olha aquele período passado e vê a ligação mais fácil hoje pelo canal de Suez, ou parte do que era, e também pela parte do Estreito de Gibraltar, ela tinha outra conformação nesse período. Ou seja, havia uma facilitação geográfica para outras comunicações terrestres que hoje não estão dadas. Bem, veja bem, isso se chama de paleogeografia, paleoambiente. É muito complicado, depende da época. Em 2,5 milhões de anos, ou seja, todo o Pleistoceno, o Pleistoceno começa 2,6 milhões de anos atrás, e é a época das grandes glaciações, mudanças climáticas. Então, o que elas implicam? Em termos de tectônica, de movimentação das placas, não aconteceu muita coisa em 2,5 milhões de anos. O que aconteceu são as mudanças climáticas que facilitam ou dificultam passagem de animais que precisam de água como nós, todos os mamíferos. Então, o que hoje é o deserto do Egipto, durante certas fases não era tão deserto, era uma savana arbustiva. Então, isso era muito bom para a expansão de primatas de savana como nós somos. Então, dependendo da época que nós estamos focando, se estuda o paleoambiente para ver quais eram as possibilidades objetivas de expansão nem só da gente que nós precisamos comer. Então, nós íamos atrás de animais gregários, porque ou a gente, enfim, ou esses primatas caçavam diretamente, mas isso era um fator raro, mais frequentemente aproveitavam dos cadáveres de outros animais. Então, isso implica que todo uma, se chama de gilda, um grupo de animais gregários se desloca, tem as possibilidades de se expandir. Isso é paleogeografia. Dependendo das condições climáticas, há momentos em que isso é possível e outros em que o Saara é Saara mesmo, uma barreira seca e não tem como. Então, isso cria quem já passou vai especiando em outro lugar, quem ficou vai se separando. Ou seja, para estudar e compreender esse processo de expansão humana sobre a Terra, é fundamental que a gente também entenda que essa expansão humana está ligada às alterações do ambiente natural. Ou seja, há que ter uma favorabilidade mínima para encontro de água, de alimentação, de condições de adaptação climáticas. Competição entre outras espécies. Outras espécies, etc., para se compreender como é que ela se deu. Ou seja, é um estudo extremamente complexo. Nós vamos continuar falando sobre ele, mas vamos fazer um breve e muito rápido intervalo. Já, já voltamos. Retomando, nós hoje, então, estamos aqui a conversar sobre arqueologia, sobre antropologia, com o professor Fábio Parente do Instituto de Paleontologia Humana Italiano, sediado em Roma, mas também um dos professores de renome aqui da UFPR. Nosso tema, hoje, então, trata desse processo de expansão humana sobre a Terra. A antropologia, e na sua subdivisão entre arqueologia e etnologia, nos traz a possibilidade de compreender esse processo a partir do olhar dos grupos humanos e suas construções na superfície da Terra. Professor João, o senhor poderia nos introduzir uma pequena diferença entre esses dois grandes campos da antropologia, entre a arqueologia e a etnologia? Sim, claro. Bom, a antropologia, ela, sim, dependendo de que região e de que país, ela cobre campos diferentes. Então, no Brasil, a gente chama, o complexo todo, digamos, de antropologia que estuda. A antropologia biológica, a paleoantropologia, a antropologia linguística e também a antropologia das sociedades contemporâneas. A etnologia, na França, é considerada como sinônimo da antropologia. No Brasil, a gente faz uma certa separação. A gente chama de etnologia o estudo das sociedades ameríndias, das sociedades originárias aqui da América do Sul e antropologia é o campo mais amplo, assim, o campo geral. A gente aqui na UFPR tem a felicidade de contar com, dentro do departamento de antropologia, com colegas que fazem arqueologia, debaixo dessa mesma denominação. E temos muitos pontos em comum, mas, assim, a principal diferença é que nós da antropologia, da antropologia social, digamos assim, ou cultural, trabalhamos com sociedades contemporâneas, com nossos contemporâneos, tanto sociedades indígenas ou diferenças étnicas, digamos assim, ou mesmo com a sociedade contemporânea. Tem colegas que trabalham, por exemplo, com processos burocráticos, a partir de um viés antropológico. Eu trabalho com religião, por exemplo, com religião contemporânea. Então, trabalhamos com as sociedades contemporâneas. E os arqueólogos trabalham com as sociedades do passado. Inclusive, eu tenho uma pergunta para o Fábio sobre essa questão dos artefatos, que é uma coisa que eu acho que nos une é esse interesse pela cultura material. Então, a arqueologia tem nos artefatos algo muito importante e também para nós da antropologia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses artefatos da Jordânia. Esses artefatos da Jordânia, como na maioria, ou quase na totalidade dos, digamos, do pão cotidiano do arqueólogo, são de pedra, porque a pedra se conserva. nós arqueólogos vivemos uma inveja terrível dos etnógrafos, que eles têm a possibilidade de ver a sociedade em fiere, em construção, que usa uma quantidade enorme de matéria orgânica, isso tudo some. Salvo casos raríssimos, nas escavações só sobra pedra. Então, o que faz a história da humanidade, em termos técnicos, é a história do trabalho da pedra. Porque eu lembro, é banal, mas é bom lembrar, o trabalho dos metais é uma parte ínfima da história humana. Veio recentemente, nos últimos sete mil anos. Antes, só era pedra e matéria orgânica. Chifre, corno, galhos, madeira e pedra. Então, a história, essas primeiras três coisas não sobram, o que sobra é a pedra, é através das maneiras de manipular e construir os objetos de pedra, que se pode inclusive chegar ao psiquismo das espécies humanas pretéritas, o que é fabulosamente interessante. E o senhor poderia nos desenvolver um pouquinho sobre essa, como chegar ao psiquismo desses grupos, dessas sociedades muito do passado, em função de que a gente não tem outros elementos, como o senhor próprio afirma, para poder entender a organização social delas e o psiquismo dessas comunidades, desses grupos que conviveram no ambiente todo. Certo, temos dois grupos de evidências, uma direta, que é o esqueleto. Então, o esqueleto, sobretudo, se tiver a parte craniana, diz enormemente sobre o psiquismo das espécies, dos grupos passados, mas não é só a parte craniana, naturalmente. A parte masticatória, a parte deambulatória, indica claramente se as pessoas andavam, se corriam, se eram submetidas a estresse, que tipo de vida faziam. Essa é a parte direta, mas é a parte minoritária em termos quantitativos, que os ossos humanos se conservam raramente, são frágeis. Portanto, o que sobra é a pedra? É a pedra, é uma prova, é um indício indireto. A manipulação dos objetos pode ser entendida seja lendo os objetos diretamente, seja através de reproduzir eles experimentalmente. A terceira via observar ou ler as observações pretéritas feitas pelos etnógrafos, que ainda no século XIX tiveram a oportunidade de observar grupos que ainda utilizam instrumentos de pedra e fazer observações que permitem, através de um processo de comparação, entender quais são os efeitos físicos da manipulação dos objetos que se transformam depois em registro arqueológico, o que se chama de etnoarqueologia. Isso é muito interessante, então tem três tipos de operações que podem ser conduzidas em cima dos objetos e naturalmente qualquer um de nós tenta, pelo menos de entender todas, é de praticar decentemente uma das três ou duas das três para chegar a um entendimento mínimo, menos tosco, porque tem que lembrar que nós estamos lidando com comportamentos espécies completamente diferentes da nossa, completamente, em boa parte diferentes. É difícil entrar na cabeça, entre aspas, dessas figuras. Então, o esforço tem que ser muito grande e deve ser cauteloso, porque senão vamos contar história em quadrinho mesmo. Sim, sim. Esse esforço cauteloso, professor Aparente, ele nos traz questões inúmeras. Eu vou situar algumas que a gente ouve por aí, mas que eu particularmente também tenho muito interesse. que elementos teriam favorecido o surgimento, a passagem do homem de uma fase ainda próton, mais para o macaco, o animal, para essa espécie sapiens. Há uma longa duração aí. Mas ela acontece efetivamente, e as comprovações que os arqueólogos nos trazem sempre nos remetem a pensar esse contexto de Nordeste da África, Jordânia, Israel, essa área, inclusive a área que o senhor pesquisa. que elementos nos explicariam ter surgimento nessa parte do mundo, porque não em outra parte, e porque há uma diferença tão grande, o que nos leva a compreender entre essa variedade de tonalidade de cor de pele, raças hoje, humanas, desse surgimento que certamente não era assim tão rico em variedade. São duas questões que a nós sempre aparecem como interessantes que eu gostaria de ouvi-lo. O porquê no lugar e essa variação ou essa diferenciação de raças para o presente? Eu começo da última. A diferenciação de hoje é ridiculmente mais pobre do que foi no passado. Hoje em dia só tem uma espécie humana na Terra, é sápiens. Todos nós somos interfecundos, podemos, as diferenças que tem são diferenças mais, nem a nível de subespécie são diferenças tão risíveis que justamente os antropólogos culturais batem em cima disso. Sobretudo culturais as diferenças. Sim, sim, porque as diferenças são risíveis. Todos temos possibilidade perfeita de nos reproduzir, viver junto, nos entender. Enfim, são diferenças linguísticas e culturais. Antigamente não era assim. Na Terra, na Terra, nesse planeta, ou pelo menos no velho mundo, houve momentos em que tinha pelo menos cinco, seis espécies do gênero homo diferentes. Lá sim que a diferença era forte. Lá sim que era forte. Basta pensar o embate entre Neandertal e Sapiens, entre Denisovano e Neandertal, entre Floresiensis e Denisovano, entre Erectus e Sapiens. Houve uma grande diversidade, um pouquinho como a história da vida. Porque todos eram coetanos, diferentes e coetanos, e disputavam... segregados geograficamente. A densidade humana era baixíssima na Terra. Não era essa multidão terrível que para onde vai tem gente, nada disso. E todos eles eram produtores de artefatos. Todos eram produtores de artefatos. Portanto, todos tinham em algum nível cultura, seres culturais. Claro, claramente. Por aí voltamos à geografia. Por que o lugar? O lugar é casual na história da paleontologia. As coisas acontecem em um certo lugar. Cabe explicar aos paleontólogos por que acontecem. Olha, só ontem que eu estava revendo umas aulas, umas palestras para os alunos, eu quis fazer uma espécie de ficha com as causas principais identificadas para a ominação na África do Leste. Dentro de três horas contei 15. Por quê? Porque de fato não se sabe o fenômeno hipercomplexo, como todos os fenômenos biológicos são complexíssimos. Então, cada autor, dependendo do foco da sua pesquisa e do eixo interpretativo da evolução biológica, ele tende a dar mais foco num fator quem é o clima, quem é a densidade demográfica, quem é a competição, quem é a tectônica, inclusive, afinal, tudo é regido pela movimentação das massas continentais a longo alcance, mas a curto prazo, que todos queremos saber por que acontece aquela coisa. as explicações são múltiplas e possivelmente nenhuma delas é verdadeira sozinha, mas interagindo com outros fatores. Isso não responde a sua pergunta, eu não tenho uma resposta certa. A resposta é que, provavelmente, houve um conjunto de fatores que favoreceram essa espécie nesse dado momento da transição, se fixar ali e gravar no seu espaço ou deixar no seu espaço elementos que hoje podem ser utilizados pelos arqueólogos, por exemplo, a entender aquele lugar naquele momento. E essa é a minha outra curiosidade, porque a arqueologia, então, ao se fiar nesses documentos que testemunham o passado, as pedras, de várias maneiras, desde a pedra mais bruta até aquela totalmente polida, esse é um elemento que permite compreender, mas antes dele você tem outras sociedades que certamente não utilizaram a pedra. É possível você ter uma outra leitura que aí você não tem elementos que hoje comprovam a sua existência no passado. antes dessa fase. Preciso lembrar que até sociedades subcontemporâneas, como as descobertas depois da expansão europeia, da Renascência, muitas sociedades não utilizavam pedra quando estavam em ambientes florestados, como a Bacia Amazônica ou então a Ásia Central. Na época do Paleolítico Médio Superior, o trabalho da pedra era menos, era menos intenso, porque provavelmente naquele caso a presença forte de bambu fornecia elementos cortantes necessários. Voltando à sua pergunta inicial, há sim uma fase em que o trabalho da pedra mais do que não existir, digamos, não era um trabalho de lascamento intencionário, era um simples trabalho de batida, de percussão. Isso é testemunhado na África a partir de 3,3 mil anos atrás, como trabalho de esmagamento de nozes de 3,3 para 2,6, tudo indica, por enquanto, o que sabemos agora, que houve uma fase em que as pedras eram utilizadas para bater e sem querer se criavam com essas batidas, se criavam lascas cortantes, que em seguida, a partir de um certo momento, no começo o preço do Sano Anferior, 2 milhões e 6, começam a ser objeto de fabricação intencional, um processo gradual, certo? Agora, se tivesse utilização de elementos vegetais, isso sempre teve. Tem sítios, inclusive, onde se tem claramente tanto a pedra quanto os restos vegetais, que são raríssimos de se conservar. Então, toda a nossa história é uma história lítica, uma história de pedra. Então, o que a gente pode ter certeza é que o que a gente consegue saber hoje é muito pouco exatamente porque os materiais são perecíveis. Então, o que a gente sabe é só aquilo que realmente ficou depois de, assim, esse lapso temporal enorme são só as pedras e pouquíssimos outros materiais que podem sobreviver em casos muito raros de fossilização. Veja, João, por exemplo, lá na região onde eu gosto de trabalhar, no Levante, por volta de um milhão de anos, tem um sítio só, centenas de sítios de pré-história no Levante que conservam a madeira, que é um sítio que fica perto de Kineret, do lago de Tiberias, onde tem um cacete de madeira que foi utilizado para quebrar um crânio de elefante. É o único resto que temos, mas é raríssimo. O resto é sem madeira, então, nós temos que reconstruir essa história de relação com o mundo vegetal com a fantasia, praticamente. Então, o senhor nos chama a atenção, professor Parente, para aspectos muito interessantes dessa expansão humana sobre a Terra, de que há uma leitura muito genérica que nos sempre traz à mente o fato de que dessa gênese do Nordeste Africano teria um primeiro grupo se formado e constituído uma sociedade que teria durado milhares de anos e teria se constituído no que nós chamamos de China hoje. Um segundo grupo no processo evolutivo linear, e aí exatamente a questão para a gente poder ver sua complexidade, seria o europeu e, mais tarde, o que chega até a América. A perspectiva mais clássica e mais genérica daqueles que não estão no ramo da arqueologia vão pensar na ligação de Berge ou a via pacífica com os movimentos de migração no Pacífico. Essa leitura, claro, é uma leitura muito genérica, mas a sua leitura e a sua pesquisa hoje nos mostra a possibilidade de outros caminhos, sobretudo nesse grupo, nessa pesquisa na Jordânia. O que há de específico que o senhor pode ressaltar? Claro, deve ser muita coisa, mas o que o senhor ressaltaria nessa nova leitura que está a se fazer sobre essa expansão e sobre a complexidade da expansão do homem no mundo? Eu vou tentar explicar até nos últimos meses se construiu constatava que tem primatas lascadores de pedra na Eurásia a partir de 2 milhões de anos, mas não tem os esqueletos deles. Esse é o problema, então não sabemos quem são. Então, a teoria mais aceita é que a primeira expansão fora da África, não migrações, é errado falar de migrações, expansão seria por volta de 1,8 milhão quando na Geórgia se encontram esses homoerectos, mas de fato nós batemos em artefatos que são claramente mais antigos. Não temos os ossos, então não sabemos quem é a espécie que fabricou esses artefatos, talvez fosse o Habilis que é uma espécie mal definida ou outra desconhecida que não aflorou até agora na paleontologia. Então, nos obriga a pensar uma expansão mais antiga e isso explicaria a grande diversidade morfológica do erectus que tem na Eurásia, que era um pouquinho e continua sendo um mistério em termos de anatomia comparada. Por que é tão diversificado? Não se justifica com um tempo de saída tão curto. Então, isso ajudaria a explicar essa diversidade que é um fato, é constatada tanto nos falsos chineses quanto nos de Java quanto nos da Georgia. Então, essa precocidade explica essa grande diversidade do povoamento do Velho Mundo. Bom, ao tratar dessa perspectiva sobre o mundo e as novidades que, dentre outros, seu grupo está trazendo, nós também nos questionamos sobre o Brasil, a antropologia no Brasil, a arqueologia brasileira. O professor Parente pesquisa aqui na UFPR, mas com conexão com grupos no Brasil e no mundo. sobre essa particularidade da pesquisa dele e da arqueologia no Brasil, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com esse assunto já já. Só um minutinho e já voltamos. Bom, retomando nossa conversa nesse campo da arqueologia e pensando o Brasil e a arqueologia brasileira e dentro, o professor Fábio Parente é um dos pesquisadores dessa instituição que trabalham um certo tempo já com essa conhecida pesquisa na parte nordeste do Brasil, junto com a pesquisadora Niede Guidon, que trouxe mais recentemente ou colocou em evidência a importância da arqueologia no Brasil conhecida no mundo. Através desse sítio lá, ela tornou realmente, ou pelo menos colocou na pauta da grande mídia, o interesse da arqueologia. nossa questão é, professor Parente, professor João, a arqueologia e antropologia no Brasil hoje, como anda? Qual é a sua tendência principal, há campos de interesse, como anda a arqueologia hoje no país? Anda em sua fase juvenil ainda. A arqueologia no Brasil é relativamente jovem a respeito do berço de surgimento que é a Europa, a França, a Inglaterra do século XIX. Então, ela ainda precisa se fortalecer, sair desse dilema que tem entre academia e salvamento, arqueologia de contrato, que foi muito exasperado nas últimas décadas por causa do desenvolvimento industrial do país, englobar as problemáticas da conservação em seu dilema com o desenvolvimento econômico, que é um dilema muito grande, que qualquer nação enfrenta, mais ou menos claramente resolve, às vezes hipocritamente. Isso tudo precisa de tempo, precisa que... Tem uma coisa muito boa do Brasil, por sua história cultural, e recebe muitos estrangeiros, é aqui um. Isso é bom, por exemplo, não acontece na minha terra, na Itália. Eu vivo comparando, eu sou italiano, então vivo comparando as duas coisas, os italianos são refratários a introduzir estrangeiros. Vocês não, isso é muito bom, isso é muito bom. Ao mesmo tempo, é bom que os brasileiros façam, esse é um problema dos arqueólogos brasileiros, que eles não fazem muita experiência no exterior, ou seja, eles vão para se formar fora, isso sim, mas depois voltam sem fazer pesquisas fora. isso limita eles ao mundo da arqueologia brasileira, fica um pouquinho nacionalista demais. E a arqueologia, por sua natureza, é cosmopolita, e por sua natureza epistemológica, ela não é nenhuma ciência humana, nenhuma ciência natural, é ambas. É maravilhoso isso. Isso evita aquela dicotomia triste, retrógrada, outdated, das duas culturas. Não faz sentido nenhum. A cultura só é uma, é um patrimônio coletivo, então não existem as humanidades que devem ser menos privilegiadas do que as ciências técnicas. Isso é uma visão muito atrasada, que é bom abandonar. E do ponto de vista da antropologia, eu acho que o desafio atualmente é justo a toda, assim, a gente se aver, eu acho que isso que o Fábio falou sobre o desenvolvimento econômico e tal, a gente se aver com a nossa diversidade interna, como lidar com isso e como, assim, como respeitá-la e como abrir as nossas instituições acadêmicas e governamentais à diversidade. Acho que uma onda muito recente na antropologia que tem sido, assim, nos feito pensar muito e tem produzido coisas muito boas é o ingresso de estudantes indígenas e estudantes quilombolas na pós-graduação. Então, hoje a gente tem já um número bastante significativo de mestres e doutores e doutoras indígenas e quilombolas isso faz, assim, é uma virada epistemológica mesmo, nos força a repensar as nossas próprias maneiras de ser, da antropologia. E eu gostaria de perguntar também ao Fábio sobre essa questão da arqueologia estar entre as humanidades e, assim, desafiando justamente essa divisão e se você poderia comentar um pouco sobre essas equipes multidisciplinares, que é algo que sempre me interessa no trabalho de vocês, que nessas escavações e expedições sempre são grupos de pesquisadores de diferentes departamentos. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso, seria... Isso é, digamos, na nossa prática do dia a dia, nós temos o sonho de ter a equipe multidisciplina. É um sonho, é um mito justo, como todo mito tem que fundar a sociedade. Depois a realidade é outra, que a maioria das vezes a gente vai a campo com pouco recurso, sobretudo, não pode juntar toda aquela equipe no mesmo momento, ou no mesmo lugar. Esse é um problema. Acontece, em muitos casos, e são as pesquisas exemplares, quando as pessoas são obrigadas a ficar no campo, isoladas, e debater o tempo todo. Aí ele dá grandes pesquisas. Geralmente, quando você se afasta das cidades, as pessoas cortam os laços, inclusive as maquininhas, as brincadeiras, e começam a pensar seriamente em cima de um assunto, todo mundo junto. De outra forma, a maioria das vezes isso não acontece. então a pessoa tem que ter uma razoável cultura para saber pelo menos o que o colega especialista vai fazer no mesmo lugar daqui a dois meses quando ele puder. Senão não tem nem condições de passar as informações para ele e ler o que ele faz. Nós temos que saber um pouquinho mínimo de botânica, um mínimo de zoologia para entender, senão não existe interdisciplinaridade alguma. Não tem possibilidade, cada um faz seu artiguinho, isso totalmente inútil. professor Fábio, eu vou retomar um pouquinho essa questão que a mim chamou muita atenção agora, a última, que é esse fato de que a separação dos grandes campos do conhecimento é alguma coisa demodê, ultrapassada, não tem mais sentido. Valorizar humanidades ou não valorizar humanidades, ou ciência natural, hard science, ou seja, o verdadeiro e bom conhecimento para a sociedade não parte desse conjunto de valores, não parte dessa perspectiva. E aí, nesse sentido, veja bem, nós estamos vivenciando um momento muito complicado. O senhor acabou de nos afirmar que a arqueologia é muito jovem no Brasil, mas jovem é toda a ciência no Brasil, se nós formos pensar em ciência academicamente falando. Veja que a mais antiga universidade desse país e a nossa vai completar agora o FPE em dezembro, 107 anos, ou seja, tem um século aproximadamente de ciência, ensino, pesquisa associado bancado pelo Estado no país, ou seja, feito de forma sistemática. Quando a gente ouve nesse momento um tanto conflituoso para a educação nacional como é agora, uma crítica forte às humanidades, quase que um desserviço às humanidades, que tipo de ameaça o senhor vê para o país? Dado que, se eu penso na antropologia, na arqueologia, nós ainda nem nos conhecemos muito bem, está a começar, o senhor fala de uma ciência jovem. Que tipo de ameaça, que tipo de perigo ronda o futuro do nosso próprio conhecimento com esse tipo de ameaça que está agora a nos apresentar? É um perigo que eu conheço de perto na minha terra, a decadência. Esse é o perigo, não é um perigo, não há certeza. A sociedade que não instrui, que não cultiva o saber, considerada a evolução humana, o fato que nós somos extremamente cerebralizados, nós vivemos de comunicação no bem e no mal, nós produzimos as coisas graças à interação entre indivíduos, a sociedade que não cultiva a cultura simplesmente é condenada ao esquecimento. Mas só que o esquecimento parece bonito, só que isso implica sofrimento de grupos humanos. A sociedade quando decai fica pobre, fica subjugada a outras, perde a possibilidade de comunicar com as sociedades que mais cultivam a si mesmas e fica por trás. E isso custa muito caro aos membros da sociedade. A curto prazo pode ser rendoso cortar isso, cortar aquilo. A médio ou longo prazo é uma tragédia. E sobretudo na questão que a gente estava comentando da diversidade, como você disse, a gente ainda não se conhece tão bem como sociedade. Então você não ter uma, não chegar num ápice de desenvolvimento e então decair. É começar a decair no meio do caminho, na subida, assim, na subida já meio que desistir. Então eu concordo com o Fábio. Eu vou tomar essas últimas palavras do professor Fábio como um alerta, a tragédia que se anuncia. Uma vez que cortados aparecem os investimentos em ciência, em pesquisa, em conhecimento feito de maneira profunda, com seriedade e com qualidade, à medida que são cortados os incentivos todos para esse tipo de atividade, nós vemos uma tragédia anunciada. A Universidade Brasileira, a Universidade Federal do Paraná, tem na sua história trabalhado sempre contra essa tragédia, porque é uma das instituições brasileiras, dentre as inúmeras universidades, que ali pesquisa, ensino, extensão. Essa grande meta que tem ajudado ao desenvolvimento social do Paraná, do Brasil, e por que não dizer em correlações com várias outras localidades com o mundo, não deve parar. Nesse sentido, nós vamos encerrar o programa de hoje. Professor Fábio, uma satisfação ao recebê-lo aqui. Obrigado a vocês. votos de que o senhor continue firme com a sua pesquisa. Obrigado, professor João, por ter comparecido e nos animado com esse debate e sonhar e trabalhar para que a ciência, a arqueologia, dentre as outras várias ciências humanas e todas as outras, continuem a ser bem desenvolvidas nesse país. É o nosso desenvolvimento que está em questão e a universidade está, no seu papel, desempenhando da melhor maneira possível para que ele continue forte e que nos apresente mais luzes platonicamente para o futuro, que nós possamos ver melhor a partir do conhecimento e nos organizar melhor. Nos veremos dentro em breve em outro programa sobre o tema de interesse aqui da universidade e toda a sociedade. Muito obrigado a todos pela atenção de hoje e até a próxima. Obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau, tchau. Obrigado.